O TITANIC E A CONQUISTA DO BRASIL O ano era 1500, quando em 22 de abril, lá vinha Cabral com seu Titanic de vento em polpa. Todo feliz por ter conquistado os 11 Oscars. Alguns dias antes, porém, já havia feito uma parada no Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com as águas de Março. Pois ouviu falar de um tal pão de açúcar que lá havia, e ele, enquanto matava em suaves goles seu encorpado Luís XV, Pensando que esse pão era de verdade e de graça, queria esquecer a batalha pelo preço abusivo do pãozinho, que fora um dos causadores da queda da Bastilha e, consequentemente, da Revolução Francesa como um todo. Por fim, avistou um monte que tinha um formato de ovo de Páscoa e, assim, o batizou, chegando em Porto Seguro, consequentemente. Num período em que as ideias iluministas brilhavam mais que mil lampiões acesos, Para conseguir o papel principal dessa Odisseia, abre parêntese, Odisseia sim, porque é exemplo do que fez Ulisses, Muitas mães e filhos perderam suas vidas para que este filme absurdo fizesse história, fecha parêntese. Subornou os juízes para não deixar o Vasco da Gama vencer aquele jogo das eliminatórias da Copa do Rei, Que no futuro viria a preceder o Mundial da África. Aqui se envolveu com os figurantes de luxo, os ameríndios. Mas para conquistar tantos Oscars, precisou naufragar um Titanic chamado Brasil, Destruir, dizimar e matar toda a figuração de penachos coloridos. Contudo, acabou se indispondo com o El Rey, James Cameron, E nunca mais pôde atuar numa outra grande produção. Exilado numa caverna, semelhante ao mito de Platão, Só podia contemplar as sombras dos seus próprios fantasmas ao baile da fogueira. E no esquecimento, entre devaneios titânicos e platônicos, Nosso Leonardo de Cabral não viveu para ver os mistérios de Avatar. Tive medo de descer o Pajeú, que é pasto de urubu, Terra do morrer e matar. Cabra de lá é macho na lazarina, No fuzil, na carabina, No cacete e no punhar. No cacete e no punhar. Amém.